Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Alto Mato. Pessoal, hoje quero passar uma música pra vocês, que na verdade é um pedido de muitas pessoas, de muitos amantes da gaita, que estão me pedindo já faz um tempo, eu fiquei de gravar e agora vou lançar aí o trecho da minha vinheta, que é uma música que eu fiz para o meu filho, chamado Luan, que é uma música que chama-se Part For Luan, e quero passar pra vocês agora a tabla aturada, vou dar uma explicação pra vocês de como vocês vão fazer pra executar esta música, beleza? Logo após a vinheta, pessoal. Então galera, a parada dessa música, ela é um boogie-woogie, uma música que eu fiz algumas mudanças, alguns pequenos trechos ali, mas mantendo a essência da música e tal, que eu fiz pro meu filho quando ele nasceu, né? Então, essa música é tocada bem rata, mas eu vou fazer um pouquinho mais lenta. Então eu vou passar pra vocês agora frase por frase, porque ela é uma música rápida, que trabalha bastante respiração, colocação das notas, da maneira como você vai estar executando-as, já na sequência do fraseado, já dando os saltos, usando os vendes. Então, vou passar aqui de uma forma mais simplificada, no sentido de aprendizado, tá? Não na mudança da música. Tô passando ela do jeito original mesmo, tá bom? Então segue aí, ó galera, tá aqui em cima, pra vocês, tá? Vai acompanhando aqui, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha lá e aciona lá o sininho, tá? Pra vocês estarem recebendo as notificações. Beleza, pessoal? Então, a primeira parte dela, ela já começa com as notas duplas, né? Bom, vamos começar aqui, tô com uma gaita em ré, tá, pessoal? E tocando no tom de Lá. Então, a primeira parte, ela já entra usando notas duplas. E aí, a gente cai pra esse iluminante. Eu estou tocando ela um pouquinho mais lento, pra vocês pegarem de maneira mais fácil a música. Tem uma parte dela aqui, que ela fica, quando ela vai pra dominante, né? Ela faz essa preparação da frase, que ela... Tem uma ligadura. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem, que vocês toquem essa música. Eu vou ficar muito feliz de saber disso. Valeu, galera! Obrigado!